A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ver com o meu destino. 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 Eu, eu vou te ver com o restimento. Eu vou te ver com o destino. Eu vou te ver com o destino. Eu sei o destino. Eu vou te ver com o destino. Eu fui cabrair. Eu, tudo bem eu preciso da mãe. Eu me assusto, mas, nossa idê você já sucka transitionar. Eu tenho desco mercilas. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?